Nós começamos a edição do Conversa Franca de hoje falando sobre uma lei sancionada pelo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Essa lei altera nomes de ruas, avenidas e praças da capital. A norma foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial dos Municípios e contempla 140 logradouros públicos que passaram a ter denominações, outras denominações tiveram nomes conhecidos popularmente ou mantidos ou modificados. Vamos acompanhar. Agora, algumas ruas passaram a ter uma nova denominação. Uma delas foi a famosa Avenida Principal do Diceu, que agora passa a se chamar Avenida José Francisco de Almeida Neto. Mas será que as pessoas sabiam o antigo nome da avenida? A senhora sabe qual é o nome dessa avenida? Sei não. Conhece qual é a avenida principal do Diceu? Só pela avenida principal do Diceu. O senhor sabe como é o verdadeiro nome dessa rua? Rapaz, não sei não. A senhora conhece como principal? Principal, é principal. Não lembro. Eu sei que é a principal do Diceu, mas de nome assim não lembro. Você se conhece como principal do Diceu? Sim, principal do Diceu. A lei foi sancionada e o decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios desta terça-feira. A justificativa utilizada foi de que o crescimento da cidade e as novas ocupações urbanas acabam mudando a descrição de vias públicas, ocasionando dúvidas referente a localizações. Dentre outras ruas e avenidas de Teresina, que agora passam a ter outros nomes, estão a Avenida dos Expedicionários, que agora será chamada de Avenida Agostinho Pinto, e a Avenida Idelbrando dos Santos Araújo, que agora passa a ser chamada de Deus da Edite de Carvalho. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que no Piauí, mais de 167 mil logradouros, espaços públicos, ruas e avenidas não têm nome. Além disso, existem mais de 700 mil endereços sem número, o que dificulta mais ainda na localização para muita gente. Então, a ideia da lei sancionada é possibilitar maior acessibilidade à população. E eu espero que resolva, né? Já morei em rua que tinha três nomes diferentes e era uma complicação danada para receber, por exemplo, algum tipo de mercadoria comprada pelos Correios ou algum tipo de correspondência.